5 formas de melhorar o desempenho do seu cérebro e ainda atuar sobre o retardo de aparecimento de sintomas demenciais. Nós vamos falar sobre essas 5 coisas que podem te ajudar agora e se você não está inscrito nesse canal ainda, clica aí no botão vermelho, ativa o sino enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, quem não quer melhorar o desempenho cerebral, não é mesmo? A gente sabe de uma história antiga aí que se fala que a gente usa só 10% da nossa capacidade cerebral. Gente, essa história não é verdade, isso é um mito muito antigo que especula-se que surgiu aí no século XIX com a fala do psiquiatra William James, do psicólogo melhor dizendo, e que depois foi recheada aí de outras hipóteses, mas essa não é uma verdade científica. No entanto, a gente sabe que quanto melhor a gente estimula o cérebro e nutre muito bem, melhor é o neurônio do indivíduo, melhor a estrutura neuronal de forma geral. E quando a gente está falando de nutrição cerebral, eu não estou aqui só falando de alimentação. Na verdade, nutrir o cérebro da melhor forma também é dar bons estímulos para que esse cérebro tenha outras áreas recrutadas que possam aprimorá-lo e melhorar a nossa árvore de neurônios, nossos dendritos que começam a crescer e fazer novas conexões e assim tornar esse cérebro muito mais capaz e muito mais saudável. A gente conhece essas estruturas hoje em dia e percebe-se pela própria análise estrutural cerebral que pessoas que recebem poucos estímulos, inclusive de aprendizado, têm neurônios diferentes e consequentemente uma capacidade de resolver problemas, uma diminuída, uma redução da capacidade de análise e outros prejuízos que a pessoa pode ter. E aí hoje a gente vai falar de cinco coisas que podem melhorar e a primeira delas é escrever. Isso mesmo, a mão no papel. Atualmente a gente muito mais digita do que escreve, não é mesmo? Até nas faculdades, as pessoas estão lá com seus notebooks digitando tudo que o professor está falando, na verdade transcrevendo a fala, né? Não necessariamente entendendo aquilo, porque a preocupação naquele momento é não perder nenhuma informação e depois dar uma olhada naquela leitura. No entanto, se essa pessoa, essa mesma pessoa escreve, na hora que ela escreve, ela não só está transcrevendo a fala, mas ela também está aprimorando a capacidade analítica, porque escrever não tem como, né? A gente escrever na mesma velocidade a gente digita. Então a pessoa começa, de fato, a recrutar outras áreas de análise, memória e pensamento que podem fazer com que esse cérebro tenha um desempenho melhor. A gente pode escrever diversas coisas. Uma das coisas que eu já falei aqui no canal foi o exercício da gratidão ativa. Isso pode ser uma das coisas que você pode escrever diariamente em seu caderno. Quando você escreve, nesse caso da gratidão também, você vai estar pensando nas suas questões que você é grato, você vai estar recrutando regiões emocionais e você ainda vai estar exercitando a sua motricidade fina, que é a capacidade de fazer movimentos calculados com a mão que a escrita permite. E isso é uma outra área cerebral recrutada. Então eu te convido a escrever diariamente o que pode ser tanto gratidão, como pode ser no seu diário, como pode ser o que você aprende em vídeos e livros, leituras que você faz. Eu me lembro que eu tenho um caderno, né? Até para falar para vocês isso agora, eu sou muito louca por cadernos. Eu adoro o caderno e eu tenho um caderno que eu sempre reúno as coisas que eu leio, que me chamaram muita atenção e que eu aprendo. Nesse caderno eu coloco coisas aleatórias. Ele não tem um assunto, ah, esse caderno é disso, é só coisas de pós-graduação e etc. Não. Nesse caderno tem o que eu aprendi esse mês. E aí eu coloco tudo ali. Bom, é uma dica que de repente pode funcionar para você e é uma maneira de exercer essa escrita, certo? Segunda forma de ajudar seu cérebro é faça leituras não habituais. O que eu quero dizer com leituras não habituais? Autores e pessoas que você não costuma ler. Autores com ideias diferentes e até com uma escrita mais rebuscada, com palavras mais difíceis, para que você também aprenda palavras novas. Para que você precise reler um parágrafo para conseguir compreender. Quando você vai analisar algo, você aprende e exercita muito mais. E essa não precisa ser a sua leitura do dia a dia, né? Porque a gente gosta de leituras mais fluídas. Mas ter um livro com uma leitura um pouco mais densa, de um assunto um pouco mais difícil, de um autor que você não costuma ler, que você pode ler um daqueles livros por ano, mas que exercite esse aumento da capacidade de análise, inclusive de ter novas ideias. Quando você lê pessoas que não tem o hábito de ler, inclusive poemas, você melhora tanto a sua capacidade de leitura, quanto a sua capacidade de analisar situações. E a gente sabe o quanto isso muda na resolução dos problemas da vida, né? Inclusive, na maneira como você reage a diversas situações que chegarem. Porque você vai conseguir olhar vários ângulos que talvez você não olhasse antes, certo? Terceira forma de melhorar o seu cérebro, e essa é sensacional, que para muita gente é apenas um estudo, mas significa muito mais, que é aprenda um novo idioma. Aprenda um novo idioma, porque isso vai significar até 5 anos de retardo do aparecimento de sintomas demenciais. Você sabia disso? Tem um estudo que foi feito na Índia, com cerca de 691 pacientes, Eu vou colocar esse estudo aqui embaixo, para você saber agora do que eu estou falando. E eles acompanharam esses pacientes por muito tempo. A média de idade era de 66 anos, mas ia de 32 a 92 anos. E eles acompanharam desde o aparecimento dos sintomas nos primeiros 6 meses, Há 11 anos de sintomas demenciais. O que se percebeu foi que pessoas bilíngues retardavam, em até 4 anos e meio a 5 anos, o aparecimento de sintomas de demência de Alzheimer. Isso é sensacional, porque 5 anos é bastante tempo para aparecimento de sintomas. O que nos diz que o quanto falar outro idioma, que não o seu nativo, influencia nas suas conexões neuronais. Além disso, quando você aprende outro idioma, você modifica a sua forma de ver muitas coisas. Porque cada idioma tem uma forma de predominante na fala. Alguns idiomas, uma palavra pode significar dois gêneros, em outros precisa de outras palavras, como a palavra friends do inglês, que pode ser amigo ou amiga. No Brasil já não é assim, em português já não é assim, melhor dizendo. Então, a capacidade de falar outros idiomas também recruta novas áreas corticais. E isso melhora o seu cérebro. Alguns estudos estão mostrando que, em idades diferentes, a região da linguagem nova, da nova língua que a pessoa aprende, é diferente também. Na criança, normalmente, fica estimulada a mesma região da língua nativa. No adulto, mais velho, já não é. Já é outra área cortical. Então, isso é extremamente importante para você, especialmente depois desse trabalho robusto que a gente tem da influência de falar dois idiomas e o retardo do aparecimento de sintomas demenciais. Essa foi a nossa terceira forma. A quarta forma é reduzir o estímulo inútil. E por que eu estou falando de reduzir o estímulo inútil? Porque quando você tem muitos estímulos inúteis, muitas notificações no celular, você fica alternando a atenção, que é exatamente o que a gente chama, atenção alternada. E isso altera a sua memória, porque altera a sua capacidade de aprender informação. O nosso cérebro entedia, ele não gosta muito dessa atenção contínua. E, portanto, quando você está estudando, está lendo alguma coisa, está vendo um vídeo, você começa a ver, ah, esse vídeo está longo, e começa a ver o vídeo, às vezes até já olhando os comentários. Já viu isso? Pessoas que não olham a postagem, não assistem o vídeo por completo, e já começam a ler os comentários. Pessoas que estão vendo um vídeo, é notificado de outro, e já entram em outro vídeo, que é notificado de uma promoção, e já acessa o que é. Que recebe uma mensagem, um SMS, já tem que olhar ali o SMS, mesmo sabendo que é da sua operadora de celular. Por quê? Porque o cérebro tem dificuldade com a atenção contínua. Para isso, você precisa ajudá-lo. E aí eu te convido a reduzir as notificações do seu celular, falei isso em outro vídeo, acho que do final do ano, reduz as notificações inúteis, aquelas que não mudam a sua vida, que não tem relação com o seu trabalho, ou alguma urgência que você tenha, para que você comande a hora que você quer ler aquilo, e consequentemente, melhore o seu desempenho e a sua produtividade. Porque algumas pessoas podem achar que elas estão com a memória ruim, mas na verdade, elas estão com a capacidade de prestar atenção ruim. E às vezes, essa redução da atenção não tem qualquer relação com doença. Algumas pessoas vêm me dizendo que estão com TDAH, ou com TDA, dizendo que estão com déficit de atenção, e que estão precisando ser medicadas para isso. Será que verdadeiramente todo mundo que acha isso tem um problema de transtorno do desenvolvimento? A ideia é a gente começar a olhar se a gente não está com muitas coisas recrutando a nossa atenção, e portanto, dificultando a memorização. Isso é extremamente importante para ajudar o teu cérebro na melhora desse desempenho. Então hoje, se você assim puder fazer, se você for fazer isso, já me comenta aqui depois, depois que você vai melhorar essa redução de atenção a coisas inúteis, diminuindo esse aumento de atenção a coisas inúteis, reduzindo as suas notificações. Quero que você exerça isso e exercite isso no seu dia a dia, porque às vezes, quando você baixa um aplicativo, por exemplo, ele já vem com essas notificações ativadas. E a gente tem que ir lá e alterar, e mexer na configuração, e isso muda o seu desempenho e a sua produtividade no dia a dia. Quinta forma de melhorar o desempenho é estabeleça o seu próprio critério de sucesso. E por que que isso é um motivo colocado aqui? O que que estabelecer a própria régua de sucesso pode fazer com você de bom? Pode favorecer o seu cérebro. Nosso cérebro gosta de prazer, nós gostamos de prazer. Mas nós temos uma facilidade muito grande de medir o nosso sucesso, o nosso desempenho, a partir da avaliação do outro. De onde aquele outro está, de onde ele chegou, de quanto ganha, do cargo que tem, das conquistas daquela pessoa. Essa é a pior forma de avaliar o seu sucesso. Essa é a pior forma de se enxergar. E, portanto, dependendo da forma como você faz isso, você pode desenvolver muita tristeza, até muita ansiedade, porque a sua avaliação está usando o palco do outro, está olhando para aquele palco, sem de fato conhecer tudo o que ele fez por trás. Só você conhece aquilo que você faz e aquilo que você passa. Portanto, estabelecer a sua própria régua, ou seja, saber como você era antes, o que você vivia antes, como era o seu desempenho anterior e como é agora, é a melhor forma de estabelecer sucesso. Então, a régua precisa ser baseada em você mesmo. Ela precisa ser estabelecida de acordo com o seu desempenho e o seu crescimento. E, assim, você também pode exercer aquilo que a gente falou no começo, que é escrever. No que eu fazia antes e como eu faço agora melhor? No que eu melhorei? O que eu percebi que melhorei? Ontem eu estava numa consulta com o paciente e eu fiz uma pergunta para ele, né? O que você percebeu de maior melhora esse ano? Ele estava fazendo um levantamento, né? De melhoras, que não tinha tido mais muitos sintomas, né? Sobre os quais a gente conversava. E foi muito interessante, porque ele respondeu, eu aprendi a deixar os outros falarem antes de eu interromper. Isso é muito importante. Essa percepção de sucesso, e para ele isso era muito significativo, porque ele sempre atropelou muito as pessoas quando elas estavam falando, pela ansiedade, né? Que ele tinha durante um diálogo. E ele disse, eu aprendi a deixar falar. E quando ele aprendeu a deixar falar, ele também aprendeu a se perceber e a ser muito mais empático, que foi outra coisa que ele falou. E, às vezes, até percebendo o quanto o outro se comportava da maneira como ele se comportava antes. E agora ele percebe que foi um progresso dele. Então, estabeleça a sua régua, a sua medida, baseada em você. Isso vai deixar você muito mais feliz, vai deixar o seu cérebro feliz, e, consequentemente, você vai perceber os progressos da sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu te peço que curta para informar ao YouTube o quanto esse vídeo foi bom para você, e compartilhe com as pessoas que você considera que se beneficiarão desse vídeo. E se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, clica aí no botão vermelho, se inscreve, dá uma olhada nos outros vídeos que tem aqui que podem te ajudar, e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! E aí